Pois é, né? Eu voltei com esse jogo. Puta que pariu, velho. Olha onde eu cheguei. Tô fazendo um remake de vídeo. É foda. Eu fui dar uma visitada na Granny, por algum motivo, e eu percebi que o jogo mudou, né? Mas, pelo visto, tem coisa nova. Também o gráfico mudou, né? O gráfico, ele tá diferente. Ele tá igual o antigo, não é igual o novo, que era simplesmente incrível. Então, vamos tentar aqui e tentar fazer um final novo. Isso é claro, se tiver final novo, né? Porque eu não vi. Mas, é isso. Ó, aqui você já percebe, mano, ó. O FPS tá muito bom. Assim, eu não sou uma pessoa que reclama de FPS, sabe? Porque pra mim, 50 FPS tá bom. Sempre pra mim, 50 FPS cravado, já é o suficiente. Mas, assim, dependendo do jogo, a gente precisa do alto FPS. Então, por exemplo, um Fortnite da vida. Carro da puta. Ah, isso é uma coisa nova, aliás, do jogo. Tá bom, vamos fazer logo a arma. Mas, antes, vamos fazer aquela estratégia marota, né? Toma aí. Famosa estratégia no jogo da Granny, né? Ó. Aqui é novo. Tá bem melhor, sabe? Eu sinto que isso aqui consegue rodar no Moto G1 da vida. Isso aqui consegue. Isso é algo bom. Ó, o que acontece? Pois é, né, viu? Baneiro, né? Aqui, ó. Chape nova. Ó. Você abre isso aqui. Ai, caralho. Beleza. Deixa eu me lembrar o que fazer, mano. A perspectiva desse jogo é uma merda. Tem um lugar aqui. Ai. Beleza. Mano, olha como a perspectiva desse jogo é ruim, mano. Não, eu tô aqui, pá. Mas, do lado, eu agarro, tá ligado? Parece até que eu tenho dois metros, mano. Olha aqui, ó. Tá, aqui eu não vou, não. Alguns momentos depois... O elevador não funciona. Que porra é essa, velho? Puta, que pariu, velho. Mano, eu juro pra vocês que eu não vi isso aqui pela primeira vez. O tanto de medo que eu nevei. Tá. Tá. Tá, não foi tão perigoso quanto eu imaginava, mas... É um negócio que dá medo, sim. Arma feita. Ó, na boca da puta, filha da puta. Ah, não. Vai se fuder, velho. Uma hora depois... O que que eu falei? É uma chave de fenda. Ah, filha da puta. Viu? Não. Não tô pro. Porra. Nossa, velho. Porra, tu sabe que eu curto leite. Passando aqui no final do vídeo pra dizer que eu não zerei com o final novo. Eu não vou mostrar o final do vídeo, pois é muita enrolação. Mas, pra ajudar vocês, eu vou mostrar pra vocês os itens que vocês precisam pra zerar com esse novo final. Eu decidi gravar o jogo por causa dessa aranha nova, que é a mãe da Granny. E eu não sei exatamente porque que ela tá com o corpo de aranha, mas... Talvez seja porque eu considero que ela tá desgastada. Afinal, ela é velha pra caralho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar voltar com o gameplay da zoeira. E é isso. Sem mais delongas. Falou. 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 Falou.